Fala galera, beleza? Passando aí rapidinho pra mostrar pra vocês meu Pinta Silva tomando banho de sol dando aquela manutenção nas plumas fez uma bagunça aqui na casa aqui, dá uma molhada aqui, mas tem problema não tudo em nome da criação, vale a pena o garotão acabou de se dar uma refrescada aí tá de boa agora, fresquinho acabou de tomar um banhozinho eu tinha dito antes, ele tava ele tava num viveiro lá e eu acabei botando ele aqui tava com alguns outros pássaros ali não tava completamente legal junto em bando de outros pássaros, aí separei ele coloquei ele aqui na gaiolinha essa gaiolinha é provisória também antes que a galera comece a criticar gaiolinha é provisória, coloquei ali um pouco de nígia dá uma esquentada nele ontem ele cantou bastante hoje ele tá aqui tomando um sol vendo a população passar e é isso aí, ó o Pinta Silva gomineiro anilhado, tá? críticos fiquem tranquilos anilhadinho nascido em cativeiro tudo certo tá aí, ó top demais só peço desculpa só peço desculpa a imagem aí que não tá 100% devido a eu estar contra a luz eu tinha até feito um videozinho dele mas o vídeo foi desaparecido aqui eu tô aprendendo a mexer com esse telefone ainda mas enfim vai dar tá dando tudo certo aqui é isso aí, galera se tiver interesse aí saber um pouco mais aí do meu manejo com esse Pinta Silva aqui é só falar logo logo acho que eu vou postar ainda mais uns videozinhos dele tava fazendo essa pegada aí de falar um pouco sobre os silvestres que eu tenho e os silvestres que eu tenho vontade de ter pretendo ter um dia, quem sabe mas por enquanto o garotinho que eu tô tendo aí é esse aí beleza, galera? videozinho rapidinho, né? só pra mostrar aí o o Pinta Silva gomineiro tomando aquele banhão é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou deixa esse joinha especial pra gente fiquem todos com Deus vamos que vamos mais uma vez peço desculpa a qualidade do do vídeo aí valeu, galera até mais